Fala pessoal, eu sou o Alex Marmuth e esse aqui é mais um KVD1. Galera, uma reunião que podia ser um e-mail. Alguém já passou por isso? É comum, calma. A gente tende a focar muito em eficiência, sabe? Entregar, 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 entregar. Você tem aquela sensação de que você trabalha, trabalha, trabalha e no final não produziu nada? Mas você tá cansado, você trabalhou o dia inteiro. É a eficiência cantando. Quando a gente não foca na eficácia, que é o foco em resolver o problema, foco em entregar o que realmente importa, trazem esse tipo de sentimento, trazem esse tipo de problema. Eficiência é foco em entregar. Eficácia é foco em entregar o que importa. Beleza? Tamo junto, pessoal. Um abraço.